A senhora também concluí-la, o Sr. Presidente, que encontrou aqui uma dormida na rua, já agora, se a senhora Presidente me quiser dizer alguma coisa sobre isto, se não há tempo na sala, a senhora não deve ir. Se for preciso, se chama a polícia. É a senhora que teve aqui na porta. Se for preciso, se chama a polícia. Porque eu não sou iogativada desta maneira, nem faço isto desta maneira.